Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou trazer para vocês as principais novidades da última beta a 1.17.10.22 que acabou de ser lançada aqui para o Minecraft Bedrock. Então se você gosta desses vídeos de atualizações, deixa o like aqui embaixo e bora ver que a gente tem algumas novidades bem interessantes. A primeira grande novidade dessa beta, inclusive eu até já fiz um vídeo separado só para falar sobre isso com maiores esclarecimentos, é em relação à nova mudança de spawn de mobs que chegou para o Minecraft Java ontem e chegou para o Minecraft Bedrock hoje, dia 14 do set, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Basicamente é o seguinte galera, a partir do Minecraft 1.18 a Mojang está pretendendo, ou seja, não é nada 100% certo ainda, mudar o spawn dos mobs. E como vai funcionar esse novo spawn dos mobs? Bom, para os mobs spawnarem hoje no Minecraft, o bloco precisa ter menos de 7 de luz, tá? Bom, é mais fácil a gente pegar uma tocha e colocar no chão, que eu vou mostrar para vocês aqui como isso funciona na prática. Quando você coloca a tocha, ela ilumina, né? Ela tem uma força de iluminação, né? Essa força, ela vai cair sempre que você distanciar da tocha. Então, aqui você vai ter uma energia, aqui você vai ter uma energia menor, aqui você vai ter uma energia menor ainda. E aí, ó, quando você se distancia da fonte de iluminação, aqui vai estar escuro, né? Mas no caso, no Minecraft atual, como que funciona? E para explicar para vocês como que vai funcionar esse novo spawn que a Mojang está pretendendo fazer, vou colocar aqui a noite que vai ficar mais fácil, ó. Vamos colocar essa tocha aqui no chão. E como vocês estão vendo, essa tocha ilumina uma área, né? Hoje no Minecraft, tanto no Minecraft Bedrock quanto no Java, como que funciona? Os mobs começam a spawnar se tiver um nível de energia, que é um nível de iluminação, no caso, menor do que 7. Ou seja, os mobs vão começar a spawnar a partir daqui, ó, bem próximo do ponto da iluminação. Porque aqui tem luz, mas não é uma luz tão forte assim. É tipo se você ligar uma luz na sua casa e lá no final do corredor você vai ver essa luz mais fraca. E quando você entrar nesse cômodo, a luz vai estar mais forte. É exatamente a mesma coisa. Só que, ao invés da Mojang spawnar os mobs aqui, ela quer spawnar os mobs apenas em locais que estiverem completamente escuros. Tipo aqui, ó. E basicamente ela está fazendo isso por vários motivos. Primeiro, para deixar mais fácil a gente iluminar as novas cavernas gigantes. Segundo, porque sempre, quando a gente está jogando Minecraft, a gente tem que ficar enchendo nosso mundo de tocha toda hora para parar de spawnar um tanto de mob. E a tocha, além de deixar o mundo bem lagado, cara, a gente quase que nunca consegue colocar a tocha em todos os lugares para poder inibir, para poder não spawnar nenhum mob. Vocês agora estão vendo uma imagem com alguns postes. Olha só, nessa imagem tem 13 postes de iluminação para poder iluminar esse caminho. Com a nova regra de spawn, que os mobs só vão poder spawnar se tiver completamente escuro, olha só a quantidade que a gente vai precisar. Apenas 3. 3 lanternas, cara. E isso vai ter um impacto gigantesco no jogo. Primeiro, que vai ficar muito mais fácil de iluminar, de eliminar o spawn. Não é só colocar algumas tochas separadas por aí. Segundo, que a gente não vai ficar precisando muito de shaders, nem nada desse tipo para poder ver aonde que spawna mob. É só a gente ver, ó. Tá escuro, igual aqui? Coloca uma tocha e pronto. Não vai spawnar nenhum mob. Tá escuro? Coloca outra tocha. E vai ficar muito, mas muito, muito mais fácil da gente eliminar o spawn dos mobs no Minecraft 1.18. Gostou da mudança? Comenta aqui embaixo. Ah, e isso não impacta na luz do sol. Se tiver o sol lá em cima, não vai spawnar nenhum mob, tá? Agora, se tiver noite e não tiver nenhum ponto de iluminação artificial, se tiver zero luz, 100% escuro, vai spawnar um mob. Agora, vamos dar uma olhada em umas correções de bug. Você não vai conseguir colocar mais, a partir dessa versão, o aglomerado em cima do caminho. E realmente faz sentido, ó. Você consegue colocar em cima da terra, mas em cima do caminho, não. Um dos bugs mais amados pela comunidade, eu já cansei de utilizar isso, é o seguinte, ó. Você pode utilizar o ejetor, ou melhor, peraí, deixa eu dar um jeitinho nisso aqui. Agora sim, agora tá mais claro, né? E não vai spawnar nenhum mob. Você pode utilizar o ejetor até essa versão que você tá jogando, que é 1.17.10, pra poder colocar água e pra poder retirar a água. Só que quando você faz isso nessa versão, aqui, ó, no caso, quando tem água, vai ter as bolhas, né? Quando você faz isso nas versões antigas, não remove as bolhas, só remove a água. E agora foi consertado, infelizmente, e vai remover a água e as bolhas. Cara, eu gostava desse bug. E eu já notei que nessa versão também, as velas estão traduzidas, tá? 1.17.10 que saiu recentemente aí no canal, inclusive eu trouxe um vídeo com todas as novidades, tá? Em inglês. Além disso, na 1.17.20.22 teve uma atualização na iluminação do pepino do mar. Quando você colocar ele debaixo d'água, ele vai ter uma força de iluminação, ó. Dá pra ver ali que ele ilumina bastante. Agora, quando você coloca ele fora d'água, no Minecraft Bedrock hoje, ele ilumina a mesma coisa. Mesmo sem ter essa parte aqui que ilumina, cara. E isso é muito bizarro. E agora, isso foi corrigido, tá? Ele não vai iluminar nada quando estiver fora d'água. Algumas versões pra trás, a tocha não estava derretendo a neve. E esse bug parece que foi corrigido. Vamos fazer um teste rapidinho aqui? Bom, como vocês estão vendo, a neve já começou a derreter, então tá funcionando. Uma outra modificação que chegou agora é que, a partir dessa versão, os blocos que tiverem gravidade, tipo bigorna, areia, esse tipo de coisa assim, não vão mais quebrar quando entrarem em contato com esses blocos aqui embaixo. Eu vou até fazer um experimento aqui com vocês pra ver se realmente tá funcionando. E ó, nós temos o funil, escada, a laje de cima, né? A laje de baixo vai quebrar. Inclusive, a gente pode até fazer um experimento aqui também. Se vai quebrar, deveria, né? Nós temos aqui o cadeirão, compostador, shaker box, barra de ferro, painel de vidro tingido. O painel de vidro normal não quebra. E por último, o alçapão. Vamos ver aqui. E como vocês estão vendo, ó, não tá quebrando, cara. Isso aqui é até satisfatório. Vamos ver. Esse quebrou. Maravilha. Então, não tá quebrando mais blocos de gravidade, cara. Isso, na verdade, é uma mudança de paridade, né? Pra ficar igual o que é no Java. E uma outra mudança de paridade é o seguinte, ó. Quando você utiliza a farinha de osso aqui no bloco de musgo, a gente sabe que em alguns blocos ele substitui, né? Aqui, ó. Ele vai crescer essas vegetações e substitui algumas variações de pedras, gramas e tudo mais. E no Minecraft Java, substitui também o bloco de tufo. E, bom, a partir dessa versão, aqui no Minecraft Bedrock, o bloco de musgo também vai substituir o bloco de tufo quando você utiliza uma farinha de osso em cima dele. Nossa próxima mudança foi em relação ao bloco de luz, que no Minecraft Java chegou recentemente, mas de uma forma diferente, uma forma até interessante. E aqui no Minecraft Bedrock, a gente não recebeu essa atualização, né? Mas agora, o bloco de luz, ele vai ter a iluminação adequada quando a gente estiver segurando ele nas mãos. Agora, a tosqueadeira vai quebrar a Glow Leating, ou seja, o Leaking Brilhante, e as Bagas Brilhantes mais rápido, tá? Igual é no Java, mais uma paridade. Essa mudança eu achei mais drástica e foi até interessante, tá? O Exalot agora só vai spawnar quando tiver mais de 10 blocos. Aqui, ó. Aqui é um ótimo lugar pra spawná-lo, tá? Ele só vai spawnar em locais onde tiver uma distância de 10 blocos da água até o chão, até, no caso, a pedra, tá? Basicamente, ele não vai spawnar em lagos pequenos mais, ele vai spawnar aqui nesses aquíferos gigantes. Basicamente, pra... Cara, isso faz até sentido, mas tadinho o burrinho caiu aqui, cara. Pera aí, deixa eu salvar esse burrinho aqui. Senão eu não vou conseguir continuar esse vídeo feliz, não. Pera aí. E, além disso, galera, eles não vão spawnar mais também em bolhas, tá? É, naquelas bolhas quando tiver o bloco de magma, cara. É, eu acho que isso foi uma mudança positiva, lembrando que eles vão spawnar debaixo da terra e tudo mais. E vão spawnar em aquíferos gigantes, né? Então, acho que vai até ficar mais fácil da gente saber aonde a gente vai conseguir encontrá-los. Aqui eu não tive muita sorte de encontrá-los, não, cara. Poxa, eu queria vê-los. Será que isso tá funcionando ou não tá funcionando, hein? Porque aqui, ó, aqui a gente tem mais de 10 blocos de altura, hein? Basicamente, esse seria o local perfeito onde eles iriam spawnar, que é escuro e também tem mais de 10 blocos de distância entre a água e o chão, cara. Eu acho que não vai impactar tanto assim no nosso jogo e até bom, vai ser mais raro a gente encontrar exa-lots aí afora no nosso mundo. Uma outra coisa que foi resolvida nessa versão também é o bug dos phantoms, ou seja, dos fantasmas infinitos, né? Basicamente, quando você fica à noite e começa a matar os fantasmas que tentam te pegar depois que você fica 3 dias sem dormir, começa a spawnar mais fantasmas, né? E aqui no Minecraft Bedrock tinha um bug muito bizarro que não tinha um limite, cara. Pude spawnar 20, 30, 40 fantasmas ao mesmo tempo. E agora tem um limite. É, o Phantom, que é um dos mobs mais inúteis de todos os tempos, né, cara? Ele não serve pra nada. Só pra enxossar. Além disso, foram feitas várias correções de bugs e tudo mais. Eu vou deixar o logo das modificações em inglês aqui na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhada. E é, parece que a Mojang tá refinando um pouco mais, mas eu quero ver as novas mudanças, a nova geração de mundo que ela já tá testando no Java aqui no Minecraft Bedrock também, cara. Será que vai ter mais alguma coisa de paridade? O que você quer ver aqui no Minecraft Bedrock nas próximas betas? Comenta aqui embaixo que a sua opinião é sempre importante. Lembra de se inscrever, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo, se cuida, um grande abraço e tchau! E além disso, a Mojang fez várias outras correções no jogo, mas nada... E além disso, a Mojang... Além disso, a Mo... Nossa, hoje tá muito difícil de gravar. Ainda bem que eu vou gravar só dois vídeos. Além disso, a Mojang fez algumas correções no jogo, nada de muito novo, nada de... Nossa Senhora!